E pra gente aproveitar o ritmo aqui de Ubi, nesse vídeo o objetivo vai ser pegar nível 90, porque no último vídeo a gente terminou aqui no nível 88, temos aqui alguns pontos pra distribuir alguns pontos de status, depois a gente vê isso daí, eu vou agora falar com a estrutura Aline pra gente pegar nossa quest aqui do nível 85 e daí dar aquela acelerada no nosso Ubi e quem sabe pegar nível 90 ainda hoje, tá? Mas a meta é essa, tá? Galera, então vamos lá, ó, deixa eu ver aqui, temos alguns itens shopping aqui já estourados no nosso personagem, que a gente tinha ali no baú, né? Que na verdade, ali no distribuidor, temos aqui também alguns itens pra vender, deixa eu chegar aqui no ferreiro pra gente vender esses itens e deixa eu ver se precisa comprar mais poções também, né? Ó, vamos vender aqui essa luva, essa bota, temos essas duas bolas aqui, vamos guardar também, porque ela faz parte aí do evento que tá rolando aqui no game pra gente ganhar alguns prêmios futuramente, tá? Mas eu preciso juntar 10 delas, então vai demorar um pouco aí. Feito isso, deixa eu ver, temos 261 poções de HP, eu acho que não precisa de mais disso não. Vamos passar aqui no banqueiro pra gente guardar alguns itens, pra ficar mais leve, vou guardar essas duas bolas, essa daqui também, vou guardar tudo isso e essa arma também. Vamos comprar ali agora uns pergaminhos de teleporte, isso, tá bom nesse tanto, deixa eu ver aqui os pergaminhos de ressurreição, tá bom também, porque se a gente utilizar muito, acaba pesando muito o personagem, né? Agora vamos passar ali e pegar um outro item, que é um cristal de Kevelzu, provavelmente, talvez a gente não use, mas talvez use, então vamos aproveitar, né? Ó, vamos pegar aqui, deixa eu ver o que mais, eu acho que é só, vamos pegar também uma força celeste, eu vou utilizar essa força aqui, vai, eu sei que ela é pra dano mágico, mas eu vou utilizar ela, porque eu não tenho nenhuma outra melhor aqui, ó, as outras é tudo ruim, tem esse murk aqui, mas é muito ruim, então deixa aí mesmo. Aí quem sabe, a gente pegando nível 90, a gente consegue já pegar outros itens shop ali que a gente vai ganhar, tá? Porque, pra quem não sabe, a cada 5 níveis aqui no Prestontail, a gente ganha alguns prêmios. Esses prêmios são aleatórios, então pode vir itens bons ali, como pode vir itens meia boca, e o nosso jogo crashou, beleza, vou deixar eu relogar, já volto com vocês, peraí. Voltei, né, como sempre, o nosso joguinho aqui, Prestontail, crashando, cara, é complicado, velho, é complicado, porque, pô, quanto tempo a gente passa aqui jogando esse game? O game é da hora, velho, sabe? Só que o problema é que não é questão só de ser antigo, eu sei lá o que tá acontecendo pra falar real, porque a empresa mexe, mexe, mexe aqui, faz atualização e tudo mais, Mas, sei lá, cara, tem problemas que nunca param de acontecer, infelizmente. Eu até esqueci o que eu tava falando, mas, ó, vamos fazer o seguinte agora, precisamos matar aqui, é, deixa eu ver, 10 punhos de aço, 15 montanhas e 20 máquinas D. Então, vamos lá pra estrada de ferro do caos, porque a gente ainda não tem teleporte lá por Eura, e Eura, pra quem não sabe, é um mapa do nível 90, a gente tá no nível 88, Então, temos aí dois níveis pra atingir, né, pra poder chegar e teleportar lá por Eura. Enquanto isso, a gente pode passar aqui pela estrada de ferro do caos, que não tem problema, o caminho só fica um pouquinho mais longo, mas de boa, tranquilinho, sem problema. E agora, né, vamos matar aí essa leva de mobs. E, galera, chegando lá no coração de Perum, mais conhecido aí como Iron 2, eu já volto com vocês, tá bom? Ó, chegamos aqui já, tamo bem na divisa aqui, ó, Iron 1, Iron 2, pronto. E vamos já estourar aqui um peixinho, né, porque o nosso acabou, e já aumentou o nosso HP pra caramba aí. E deixa eu ver, ó, eu falei que ia ver depois essa questão do status, mas já vou colocar tudo em força aqui, pra gente maximizar nosso poder de ataque, né, aumentou um pouquinho aí. E agora partiu lá matar os mobs que a gente precisa. Vamos usar aquele buffzinho e tal, beleza. E deixa eu ver um spot aqui, cara, que seja da hora pra gente usar o nosso cristal aqui de Kevilzu. Tem um spot ali que não é tão grande assim, mas já vai ajudar bastante aí a gente a concluir pelo menos uma parte, né, um pouco dessa quest aí. E daí, quem sabe, né, a gente consegue pegar bastante pontos de XP e também, né, dropar alguns itens poderosos aí pra gente, porque estamos precisando. Essa arma aqui é uma força do nível 80, porém, ela tá mais 20 porque é um item de evento, onde, como eu já falei pra vocês, a cada 5 níveis a gente ganha itens e tal. E essa arma faz parte desses itens que a gente ganha aleatoriamente lá no distribuidor, que ajuda pra caramba, né. Ó, hoje em dia o Preston Tail, ele dá muita facilidade pro novato. Pra quem tá começando o game agora, não vai sentir muito aquele peso, sabe, de passar de níveis. Até talvez ali, em determinados níveis, acaba que sofra um pouquinho, tá, mas bem pouquinho mesmo. Então até o nível 100 ali, a gente consegue pegar com uma certa facilidade. Igual eu falei no último vídeo, o jogo proporciona pra gente sempre eventos aí que dá muito XP, dá itens, shops, sempre, né, variados, obviamente. Mas que ajuda demais a gente aí na nossa gameplay. O jogo é divertido ainda, galera, mesmo tendo aí mais de 10 anos, né, mas ainda continua sendo um jogo bem legal, nostálgico pra caramba. Principalmente pra você que tá retornando aí depois de uns 5, 4 anos, aí seja, quantos anos for, que você jogou por São Teio. Acaba sendo um jogo bem nostálgico. Mudou muita coisa, não tem mais aquela magia, né, que a gente tinha antigamente, de quando jogava. Até porque isso é um assunto um pouco delicado, porque isso daí envolve o quê? Envolve a gente mesmo, sabe? Muitas pessoas que jogavam antigamente, hoje em dia, já são pais de família, tem aí a sua rotina totalmente mudada, né, já somos adultos. Então precisamos trabalhar, precisamos fazer aí a nossa vida caminhar. E coisas que antigamente a gente só estudava, jogava pra caramba, né, o dia todo. Quem lembra da época das Lan House? Cara, o São Teio é dessa época, da época da Lan House, que a gente fazia lá os corujões. E ficava lá a noite toda, né, madrugada toda, duvando o personagem. E era uma época muito boa. Mas infelizmente, como tudo na vida tem as suas fases, o Priscião Teio também teve essa fase de ouro aí nesse tempo. Bom, galera, deixa eu parar de conversa afiada e bora ali, ó, pro... um spot melhorzinho, né? Ó, eu acho, deixa eu dar uma olhadinha aqui, que esse spot aqui, ó, eu vou no de trás ali. Porque nesse spot é bonzinho aqui, ó, não é tão ruim. Mas eu acho que esse daqui é um pouquinho melhor e a gente vai conseguir matar aí os mobs que a gente precisa. Vou utilizar também esse pergaminho pra aumentar nossa esquiva e mais esse buff aqui também, tá? Agora partiu aqui, né, ajudar o KVUZU a detonar esses mobs e concluir essa quest o mais rápido possível, né? Ó, então vamos fazer o seguinte. Pra você que já sabe, né, já acompanha aqui o canal, eu vou dar aquela acelerada aqui no vídeo pra deixar ele mais dinâmico. E daí, assim que terminar essa quest, eu já volto com vocês, tá bom? Então até daqui a pouco. Acabamos de finalizar a primeira parte da quest, bora lá entregar? E eu dropei aqui alguns itens que a gente vai vendendo um ferreiro aqui, obviamente, não sou bobo nem nada. Pra gente faturar aquela graninha extra, né? Aquele dinheirinho ali que ajuda demais a gente. E deixa eu ver, ó, peguei mais alguns itens aqui. Ô louco, já começou a dar uma graninha boa, ó. 336k. Comecei no vídeo passado com apenas 4k. Eu acho que é isso que eu tava... Meu, tava muito pobre. Não que eu seja super rico hoje, né? Mas já ajuda muito, não é mesmo? E galera, vamos falar aqui com a estrutura Aline pra gente entregar nossa quest. E, ó, durante a matança dos mobs lá, eu peguei nível 89. Será que a gente consegue pegar nível 90 agora, entregando essa quest? Vamos ver, né? Opa, ainda não. Mas pegamos aqui 84%. Então vamos fazer mais uma vez. Quando a gente pegar nível 90, já vai abrir essa outra quest aqui, ó. Que a gente precisa ir lá em Ice 1. Cara, isso daqui é uma bexiga. Essa quest é muito chata, velho. Porque os mobs lá, deixa a gente muito lento, sabe? Por mais que o pai que tem aqui, ó. Uma skill passiva de gelo. Ela tá no nível 1, né? Eu não acho interessante upar ela agora. Então, por enquanto, eu vou deixar do jeito que tá. Talvez a gente sofra um pouco? Talvez sim. Mas fazer o que, né? São ossos do ofício. Porque tem outros pontos aqui que eu quero distribuir. Em outras habilidades que eu acho mais importante agora. Apesar que a gente tá aqui, ó. Com 5 pontos, né? Que a gente pode distribuir em outra habilidade aqui. Que eu vou escolher ainda, tá? Ainda não escolhi. E temos aqui também 11 pontos de habilidades pra gente distribuir. Porém, muitas pessoas começam aqui, ó. A distribuir nessas skills aqui da Tier 4. Mas, como eu já tenho uma certa experiência com o Pyke. Eu acho que não é muito viável, né? Isso vai de cada um. Mas eu prefiro, quando a gente pegar a Tier 5 aqui. Pegar uma skill que, se eu não me engano, ela fica aqui. Não lembra onde, em qual slot aqui. Que ela dá um buff. Aumentando aí o nosso dano, né? Nosso poder de ataque. Aí, depois, eu volto aqui, ó. E coloco no furtivo nível 10. Porque o furtivo aumenta aí nossa esquiva, né? É muito importante. Mas, eu vou deixar isso aqui por enquanto. Da Tier 5, a única skill que eu acho da hora. É essa que eu acabei de falar. Que aumenta aí nosso poder de ataque, né? Então, por enquanto, eu vou deixar assim do jeito que tá. Dito isto, vamos lá matar agora essa próxima leva de mobs. E daí, a gente vai conversando. E matando a saudade aí do Priston Tail, né? Ó o carinha começando agora. Sumiu! Sumiu? Eita, pega. Você é louco. E como eu tava falando, né? A gente vai matando aquela saudade do Priston. Caramba, era bug, velho? Ué, rapaz. Meu Deus, cara. O povo fantasma, meu Deus. Enfim, deixa eu ir pra lá. Deixa eu ver aqui. O que esse cara tá vendendo? Ô, louco. 300 KK. Putz, grila, cara. Um escudo abissal, ó. NS ainda, meu. Esses itens são muito caros, né? Esses itens abissais aí são os pré-endgame, né? Vamos dizer assim. Depois desses itens, só tem os novos, né? Que é do nível 170, se eu não me engano. Deixa eu ver esse outro. Cara, aqui. Uma coisa que eu tenho bastante dificuldade, até, de certa forma. É encontrar itens do nível 100 pra qualquer classe. Pra não ser tão hipócrita, vai. Pras classes mágicas, tipo mago, assim, sacerdotisa. Ainda você encontra um item ou outro, né? Um roupão 20 KK. Nossa, eu precisava comprar esse item aqui pro meu mago, hein? Depois eu vejo aí na conta dele, se ele tem dinheiro pra isso. Então, como eu tava falando, eu acho um pouco difícil, né? Encontrar itens nesse nível. Cara, olha só. Deixa eu ver... O que é que precisa fazer aqui? Tina, a namorada de Longbow. Precisamos recuperar as melancias. Ah, tá. Então eu venho aqui e troco as melancias, né? Mas eu acho que tem uma certa quantidade que precisa. Deixa eu lá ver. Vou pegar a que eu tenho e vou tentar trocar. Esse outro NPC aqui, ó. A gente precisa de duas essências do fogo, duas barras de magma e mais duas barras de obsidiana. Pra entregar aqui e ganhar alguma coisa que eu não sei o que que é. Mas com certeza é item bom, né? Deixa eu pegar a nossa melancia aqui, que eu guardei. E ver se já consigo trocar por algum prêmio usando uma só. Porque se não conseguir, obviamente, vai ser mais de uma melancia, né? Como esse item é um pouco raro, talvez seja uma só. Vamos ver. Ó, já dá pra trocar. Cara, pegamos uma Fênix de 3 horas. Que da hora. Ó, já temos uma aqui que tá sendo usada, né? Tem 45 minutos aí pra acabar o tempo dela. Cara, que top. Você viu o que eu falei pra vocês no vídeo passado, né, pessoal? Façam eventos, cara. Façam eventos que vocês vão conseguir muitos itens shop. E vai ajudar demais vocês aí, sabe? Principalmente pra você que tá começando, cara. Porque ninguém que tá começando vai gastar dinheiro com o jogo. Com certeza não. Porque tá começando o game e tal, né? E mesmo pra você que já tem um certo tempo de game. A não ser que você tenha dinheiro pra investir e tal. Aí tudo bem. Não falo nada. Você já tem um dinheiro ali pra gastar. Então, ok, né? Mas se você não tem ou não quer gastar também, né? Você pode fazer eventos, cara. Faça eventos que vai ser sucesso. Eu tô pra fazer um vídeo. Ainda não tenho data. Eu acho que até já mencionei isso aqui em algum vídeo ou outro aí. Que eu vou falar um pouco mais dos itens cash aqui do game. A quantidade, mais ou menos, que a gente gasta em cash, né? Pra manter um personagem ali endgame, mais ou menos. Eu não tenho nenhum personagem endgame, obviamente. Mas pelo menos dá pra gente fazer uma conta ali que se aproxima, mais ou menos, de um gasto mensal ali. Que uma pessoa precisa ter pra poder se manter, né? Fora o PVP aqui no game, tem outros mapas mais fortes que exigem aí um personagem um pouco mais equipado. Seja com equipamentos com refino mais alto ou com itens shop mesmo, propriamente dito. Porque tem muitos itens que ajudam demais ali no PVE mesmo, né? Pra gente dropar itens, pra tancar mais os mobs. Então eu acho bem interessante fazer um vídeo ali falando especificamente disso. Pra vocês verem, né? Se compensa ou não você investir esse dinheiro aí por mês aqui no game. Galera, como acabou os nossos cristais. Não tem cristal boss, não tem mais cristal nenhum pra usar. Então a gente vai ter que fazer na raça aqui mesmo. Vamos pegar aí mob por mob, tá? Vai ser um pouco longo aqui essa etapa dessa quest. Então como vocês já sabem, né? Pra deixar aquele vídeo mais dinâmico. Assim que eu terminar a quest, eu já volto com vocês, tá? Então aguenta aí que daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau, tchau. E depois de um longo período, eu consegui finalmente terminar a quest. E galera, olha só. Acabou todo o nosso buff. E bugou aqui a nossa fênix, né? Mas acontece, isso daí é normal. Assim que eu relogar o meu personagem, ela já some. Então por conta disso, acabou todos os buffs, o peixe e tudo. O pike ficou um pouco mais fraco, né? Mas de todo jeito a gente conseguiu terminar a segunda parte da quest diária. E ainda de quebra, conseguimos aqui uma lança do nível 80. Porém, como a gente não tem uma Atalanta ainda, eu vou vender, né? Acabei vendendo logo antes de falar. E beleza, né? Conseguimos aqui 410k. Já é uma boa quantia. E fora isso, de quebra, conseguimos aqui pegar nível 90 também. Antes de entregar a quest. Foi durante ali a matança dos mobs. Conseguimos aqui 2 cristais de rope, de rei rope, né? E 6, né? Forces mirage. Tá bom. Agora vamos lá entregar a nossa quest. E ver com quantos porcento a gente vai ficar. Ó, 65%. E já abriu aqui pra gente a nossa quest também do nível 90. Essa quest é um pouquinho mais chata pra fazer. Acaba tomando bastante tempo também, né? Mas a questão não é essa. A questão, galera, é que o vídeo tá ficando bem longo. E eu não quero fazer vídeos muito longos. Porque eu sei que acaba ficando cansativo. E eu não sei se vocês gostam de vídeos tão longos assim, né? Então pra gente encerrar nosso vídeo. Vamos ali no mestre das habilidades. O mestre Vorka. Pra gente fazer algumas coisinhas ali. Bora lá. Bom, aqui temos esse tanto de pontos de habilidades pra distribuir, né? Eu vou ver ainda quais as habilidades que eu vou pegar dessas tiers. Tanto da tier 1, 2 e 3. Que temos aqui 6 pontos pra começar a upar outra habilidade, né? Talvez eu comece a pegar aqui, ó. No desaparecer. Ainda não sei se vai ser uma boa fazer isso agora, tá? Mas é uma sugestão. Se vocês quiserem deixar nos comentários qual a melhor habilidade pra upar aqui. Eu agradeço, tá bom? Eu aceito as sugestões de vocês. Temos também aqui, ó. O espinho glacial. Que ajuda bastante a gente, né? E o tornado. Porém, o tornado eu acho que não é uma habilidade tão boa do nível que a gente tá pra frente. Então, querendo ou não, eu ia acabar resetando ela. Depois a gente tem aqui o pulo fatal e o ataque crítico. Porém, entre essas duas aqui, o pulo fatal acaba se saindo melhor, tá? E depois tem a resistência a gelo. Mas essa habilidade talvez eu deixe por último. Eu acho que eu vou deixar por último, sim. Então fica entre o desaparecer e o pulo fatal. Eu não sei qual dessas habilidades que eu escolho ainda. E da tier 4 eu vou deixar tudo nível 1 mesmo, do jeito que tá. Como eu falei pra vocês, apesar que a gente tem aqui 12 pontos especiais. Então já daria pra gente upar, por exemplo, o furtivo. Vai, eu vou upar ele 2 níveis. Beleza. Porque daí já fica aqui, ó. 10 pontinhos pra gente gastar na outra habilidade que vai abrir aqui. Que é a habilidade que vai aumentar o nosso dano, né? Que é o buff, na verdade. Só esqueci o nome dela agora. Então eu não vou arriscar o nome aqui pra não cometer nenhuma gafe, tá bom? Galera, então vamos pegar aqui esse desafio de classe. E ver que tipo de mob que a gente precisa matar. Então, ó. Precisamos matar 40 aranha rainha. Esse mob fica ali perto de Ruiner, né? Pra ser mais específico, fica bem aqui, ó. No Lago da Ganância. Então é o seguinte, galera. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. No próximo episódio a gente já começa aqui fazendo a nossa quest da tier 5. E vamos ver também quais os níveis que a gente vai conseguir pegar no próximo episódio. Beleza? Então eu agradeço demais a sua presença. Pra você que chegou até aqui, muito obrigado. E eu desejo pra você uma ótima semana. E muito sucesso na sua vida, beleza? Nos vemos no próximo episódio. Um abraço e tchau! Um abraço e tchau! Um abraço e tchau! Um abraço e tchau!